olá estamos de volta com esse canal que eu esqueci e hoje cheio de novidades a começar por essa belezinha aqui vocês sabem quem é essa belezinha aqui se vocês sabem já deixa no comentário que vai ser o nosso personagem novo aqui desse canal que é olha só esse olho que bonito dela ó ó ó ela é a zóia e a zóia ela vai trazer para vocês a primeira novidade que é toda vez que tiver um vídeo destinado ao Enem eu vou utilizar ela para chamar sua atenção para gente criar um mecanismo visual aí e vou revelar vários segredos para vocês tá bom um dos segredos que eu sou uma pessoa metódica isso me ajuda em vários aspectos sobretudo da matemática mas da vida também e eu acredito que eu ao longo da jornada desse canal talvez eu consiga desenvolver em vocês um pouquinho dessa habilidade tá sobretudo habilidade de organização por exemplo esse exercício aqui que eu vou te falar é matriz né você bateu o olho aí você viu a matriz então você já sabe que é um exercício de matriz tá mas esse exercício aqui eu vou resolver ele na organização na leitura na identificação de algumas palavras porque não é um exercício que demanda tanto conteúdo tanto conhecimento mas a organização ela vai ser essencial para isso segunda novidade além da zóia é que eu tô falando falando do Enem né um uma prova aí muito importante se você não passou pelo Enem ainda pode ter certeza que provavelmente algum momento você vai querer ou precisar passar pelo Enem e a terceira novidade é que eu estou abrindo para vocês um espaço importantíssimo com esse vídeo que é o espaço das dúvidas tá e quando eu digo espaço das dúvidas é porque esse exercício foi pedido foi um pedido de uma queridíssima chu obrigado inclusive por abrir as portas né desse canal para isso eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo fique até o final e veja se você se sente à vontade também para trazer dúvidas né solicitar alguns exercícios alguns esclarecimentos faça como a chu fez tá bom então é isso se você tá aqui é porque algum momento você fez as foi resolver algum exercício né de matriz e se perguntou como é que faz mais mesmo isso daqui eu esqueci eu espero que no final desse vídeo você possa dizer mas o rei lembrou então bora ser feliz que nessa vida não dá tempo de ser triste seguinte gente falei que tava cheio de segredinhos para vocês são os meus segredos tá não vou mentir eu olho para o exercício quase sempre que tem esses parênteses antes do enunciado eu fico receoso porque apesar de matemático apesar de ser formado apesar de ser professor apesar dos pesares eu olho sim para isso daqui que tem os parênteses que é o nome de uma instituição é o nome do vestibular e eu falo será que vou conseguir e na maioria das vezes eu consigo porque eu não desisto ok então mas mesmo eu eu também passo por isso então tudo bem se você passar por isso e então ok é segunda coisa segundo segredinho eu renan pessoa física quando eu tô resolvendo um exercício eu vou comentar o que que eu costumo fazer então quando eu tô explicando o exercício não mas quando eu vou resolver para mim e foi o caso eu não vi nenhuma resolução antes de tentar resolver eu olhei esse exercício nossa entendi nada será que eu vou conseguir mas eu sempre começo pelo final como assim pelo final eu sempre busco a pergunta do exercício nesse caso ele eu passo todo o texto então eu começo olhando aqui ó a última frase com base nessas informações o aparelho celular que a empresa avaliou como sendo melhor é o então qual que é o melhor celular celular o celular melhor segundo alguma coisa algum critério é ou então eu já sei que o exercício ele vai falar sobre celulares então agora eu vou voltar do início buscando informações que me conectam com isso daqui eu quero responder acho que essa é uma dica preciosíssima se você não fazer isso sugiro você tentar começar fazer ok se eu tivesse apenas resolvendo esse exercício eu pularia várias dessas palavras e provavelmente o exercício não ia fazer sentido nenhum mas ainda assim eu conseguiria resolver então geralmente eu tenho um olho muito focado em ir atrás de números ir atrás de fórmulas ir atrás de alguns elementos da matemática considerando que eu tô no contexto da matemática então o meu olhar ele é bem seletivo é bem treinado por isso que é importante vocês praticarem bastante ok não se trata apenas de decorar formas não é a prática é a prática insistência é assim que você vai aprender matemática de fato ok mas eu vou meu exercício como um todo para que ele faça inclusive mais sentido para vocês eu sei que os problemas costumam ser as maiores dificuldades que vocês têm pelo menos no caso dos meus alunos tá então vamos lá ó uma empresa avaliou cinco aparelhos de celulares t1 t2 t3 t4 t5 mais vendidos no último ano os itens câmera custo-benefício design desempenho de bateria e tela representados por i1 e 2 e 2 e 2 e 3 e 4 e 5 respectivamente bom então eu já sei algumas coisas pelo pelas informações eu sei que o t corresponde a celular e o i corresponde ao ip guarda essas informações e sempre vai anotando que vai ser relevante para vocês resolver esses exercícios a empresa atribuiu notas de 0 a 10 para cada ele avaliado e organizou essas notas em uma matriz a em que cada elemento aij significa a nota dada pelo pela empresa ao aparelho ti no item ij legal então assim ó o t ele tá indexada o i o que que isso quer dizer então assim ó eu sei que a nota que é o número ela tá sendo representado pelo elemento aij e se você não sabe ainda o que que é esse aij já vou aproveitar para falar aqui um pouquinho para vocês sobre matriz tá que é o seguinte sempre numa matriz você vai ter o índice i nesse caso que tá vinculado ao t e o índice j que nesse caso tá vinculado ao item i ok e o i ele representa a linha e a linha que é na horizontal tá bom gente então horizontal enquanto que então nesse caso o i ele tá vinculado ao celular então tudo que tiver na mesma linha referente ao mesmo celular por exemplo essa linha aqui que é a primeira linha então aqui eu tô trabalhando com i igual a 1 porque eu tô na primeira linha ou seja tudo isso daqui corresponde ao meu primeiro celular que é o meu primeiro celular que é o meu t1 entendeu é assim que funciona tá e outra coisa o j nesse caso tá indexado ao i o j ele representa sempre a coluna o que vai ser que vai ser o que está na vertical ou seja o que está em pé então essa organização ela é bastante importante então cada contexto vai te trazer uma informação por isso que é importante vocês perderem também esse medo esse medo esse receio de ler ler tão importante falando isso mas eu confesso que é romance ficção eu não tenho lido muito eu tenho lido muitos exercícios de matemática isso sim tá mas não deixa de ser uma leitura tá então já condicionei aqui algumas coisas já vinculei algumas coisas então deixa dar alguns destaques ó só pra ficar coloridinho aqui no meu então aqui ó aparelho tá e o item j legal a empresa a empresa considera que o melhor aparelho olha só que apareceu melhor aparelho celular é aquele que obtém a maior soma legal é isso que eu tô querendo eu queria saber qual que era o critério para definir qual que é o melhor celular é a maior soma nas notas obtidas os meus cinco itens avaliados quem são os itens avaliados quem são os itens avaliados é o meu opa azulzinho os cinco itens é o meu i j então eu tenho que somar todos os elementos is ok então eu preciso pegar i1 mais i2 mais i3 mais i4 mais i5 para cada um dos celulares pronto é isso que eu preciso fazer na verdade que eu preciso fazer essa soma maior soma de cada celular ou seja maior soma de cada linha então acabou o exercício então tá resolvido né mas eu vou mostrar para vocês as contas e vou aproveitar inclusive para trazer um novo elemento da matemática que eu não sei se vocês já conhecem mas pode ser que vocês acabem se deparando principalmente que agora eu tô falando sobre vestibular pode ser que vocês vejam esse símbolo que eu vou fazer no segundo na segunda linha tá a primeira linha é sobre os itens do primeiro celular então meu t1 o que 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 é o meu t1 eu tenho o meu primeiro celular representado por essa linha roxa primeiro celular então vou fazer a soma dos itens se eu fizer a soma dos itens se eu fizer a soma dos itens do meu primeiro celular então deixa eu escrever isso do t1 quem são todos os elementos que estão na primeira linha é o 6 o 9 o 9 o 9 o 8 então 6 9 9 9 9 8 fazendo essa conta 27 com 6 33 com 8 41 é isso é isso mesmo então tá feito ó então meu t1 quero saber a soma dos itens do t1 vai ser isso daqui ó tá agora eu vou fazer para o meu segundo celular se eu for fazer para o meu segundo celular deixa eu pegar uma outra corzinha vou pegar a corzinha verde aqui gente é o meu i igual a 2 ok é os próximos eu vou ser um pouquinho mais objetivo tá bom então para o meu t2 eu quero fazer para o meu t2 não sei se vocês já viram esse símbolo que eu lembro a primeira vez que eu tava na escola e vi isso daqui é imagina que era em dois mil e dois mil e dois mil e cinco eu tava vendo o binômio de Newton enfim eu lembro que eu fiquei assustadíssimo eu falo nossa o que que tá acontecendo bom basicamente como eu estou falando do meu segundo celular eu estou na minha segunda linha ou seja o meu i é igual a 2 então eu quero somar todos os elementos representados por a segundo o enunciado que estão na linha 2 que é a minha linhazinha verde mas o meu j ele está variando porque eu estou pegando todas as colunas primeira coluna segunda coluna terceira coluna e assim por diante então eu vou colocar que o meu j ele está começando na primeira coluna e tá indo até a quinta coluna isso daqui nada mais é do que um símbolo esse E maiúsculo que parece um E maiúsculo na verdade ele é uma letra grega maiúscula que é o sigma e esse daqui é o símbolo que a gente usa na matemática para somatório então se você não conhecia isso daqui o que está acontecendo é nada mais nada menos do que o meu j que eu estou colocando aqui de cinza ele está variando do número 1 até o número 5 então eu vou ter a seguinte situação a 2.1 a 2.2 a 2.3 a 2.4 a 2.5 percebam que eu alterei isso daqui que está em cinza no entanto isso daqui que está em verde permaneceu mas é claro que visualmente é muito mais simples de trabalhar do que se eu precisasse mexer com essa linguagem matemática então o que que eu faço aqui essa soma vai ser dada pelos números 9 da esquerda para a direita tá bom gente 7 8 e parou de transmitir por algum motivo e 10 deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo voltar a transmitir primeira vez que acontece esse problema eu não vou fazer uma edição não se voltar a transmitir não essa hora olha até a hora que eu estou gravando aqui para vocês que bom que eu olhei pela tela né achei estranho bom voltou então é isso então pensando no meu somatório quer dizer que a minha linha inteira do t2 ela vai dar esse resultado aqui quanto que vai dar esse resultado 9 com 6 15 22 30 40 ok legal então agora que eu já sei que a minha linha t1 teve como somatório 41 a minha linha 2 teve como somatório 40 40 agora ó então agora para ficar mais objetivo e quando eu fiz esse exercício para mim gente ele foi muito rapidinho por quê? porque eu não fiquei escrevendo tudo isso e a ideia é que você ganhe tempo anotando as informações claro mas deixando uma coisa mais mecânica para vocês então por exemplo ó eu vou somar essa linha inteira aqui e já vou colocar a soma aqui do lado então a soma do meu celular t3 ela vai ser dada por ó 10 10 10 30 mais 7 mais 7 mais 14 44 então vê só como você ganha tempo vou fazer a mesma coisa aqui com esse que eu vou colocar de rosinha ó estou fazendo essa outra soma que é 10 10 20 mais 8 8 36 mais 9 45 e por último colocar esse azulzinho aqui bonitinho será o meu t5 8 8 8 24 mais 18 42 desses o maior número né que ele estava querendo saber a maior soma que eu dei um destaque ali em amarelo para vocês grifei de vermelho a maior soma foi o 45 ou seja é o meu t4 então é isso não acredito que seja um exercício difícil tá mas é um exercício que exige a leitura a organização a paciência e é isso tá bom então se você curtiu não curte só que não curte também apertando aí no botãozinho beleza deixa nos comentários se eu conseguir contribuir para você e deixa nos comentários também se você quiser que eu resolva algum exercício para vocês eu vou tentar deixar para vocês vinculado um outro vídeo sobre matriz que também é de ENEM então se você está assistindo esse primeiro vídeo não deixe de assistir um segundo vídeo que eu vou terminando isso daqui eu vou gravar olha a hora que eu estou fazendo isso para vocês 11h27 porque eu quero que vocês tenham bons resultados estou fazendo isso de coração mesmo assim eu quero poder contribuir para vocês então se eu estiver contribuindo meu por favor vamos mudar essa relação que é só vocês chegam aqui assistem o vídeo e vão embora vamos tornar mais pessoal então me conta tudo beleza vou ficando por aqui um grande abraço espero vê-los no próximo vídeo e a gente vai ficando né a gente quem aqui ó a Zoya também está dando tchau para vocês tchau 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 tchau